Vamos começar hoje uma travessia de dois dias, de Lençóis até Capão, passando pelas cachoeiras Capivara e Palmitau. Ribeirão no Meio, depois de 50 km de caminhada, partindo de Lençóis, chegando aqui, escorrega, o pessoal está ensaiando ali para descer, e essa piscina é enorme. E a galera lá atrás. Sol implacável na trilha da Chapada, duas horas de caminhada, quatro quilômetros praticamente, mas parou para fazer um onche. Uma hora da tarde, muito calor, muito sol. Quando a gente vê uma sombrinha, já descansa. Normalmente eu tiro o tênis quando eu descanso, mas aqui na Chapada tem que tirar a roupa mesmo. Depois de três horas e meia de caminhada e mais ou menos sete quilômetros e meio, chegamos num ponto que não é onde a gente queria ir. A gente queria ir um pouquinho mais pra frente, mais uns, dois quilômetros. Mas o sol está muito forte, são duas horas e quarenta da tarde. O sol está insuportável. Então a gente vai acampar aqui e amanhã sair mais cedo para fugir do sol. Então a gente vai acampar aqui e amanhã sair mais cedo para fugir do sol. Então a gente vai acampar aqui e amanhã sair mais cedo para fugir do sol. Então a gente vai acampar aqui e amanhã sair mais cedo para fugir do sol.